A captura da Amêjoa Branca na Zona Norte está a causar revolta e a destruir a vida a pescadores e armadores que desde 1996 estão impedidos de apanhar este tipo de bivalves. Famílias inteiras lutam há 27 anos para conseguir voltar a ter licenças. A investigação CM denunciam a existência de um monopólio e de um mercado negro que garantem estar a enriquecer uma minoria. O investigação CM conseguiu desmontar o esquema do tráfico deste tipo de bivalves que é um assunto tabu em matuzinhos, uma vez que todos conhecem o problema mas é um problema do qual todos têm medo de falar devido às ameaças e ao medo de reparsá-los. Nós sabemos o que eles apanham legalmente e depois não sabemos o que eles apanham que não seja legal. Eles vão para o mar, trabalham um dia, dois, máximo, e apanham uns 60, 70 sacos. A captura da Ama em Joa Branca na zona ocidental norte é feita exclusivo por 11 embarcações e sem o regime de rotatividade que foi acordado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos há praticamente 27 anos. O investigação CM conseguiu descobrir que tal como no estuário do Tejo em relação à amejua japonesa aqui no litoral norte também existe tráfico de amejua uma atividade ilegal que tem sido cada vez mais fiscalizada e combatida pelas autoridades. As ações de fiscalização do destacamento do Centro de Controlo Costeiro de Matosinhos tornam-se cada vez mais frequentes no litoral norte. Existem embarcações que cedem as cotas diárias e semanais da apanha de amejua branca. O tráfico deste tipo de bivalves é inquestionável nestas águas. Em outubro do ano passado, este destacamento apreendeu mais de 3.300 quilos de amejua branca. Capitão, equipa de serviço em embarcação da alva velocidade P10, pronto a bem-marcar. A operação decorre no litoral norte. A operação decorre no litoral norte. O CIVIC, o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, está informado desta operação e está a apoiar-nos em termos de, com as câmaras e com os radares, no sentido de também direcionar a nossa ação de fiscalização para as embarcações a alvo, neste caso embarcações de arrasto. Foram várias as milhas que percorremos em busca de embarcações que pertencessem à frota da ganchorra, mas, às primeiras horas da manhã de um dia de semana, isso não aconteceu. O mercado negro, resultante da pesca ilegal da amejua branca, é uma realidade reconhecida pelas autoridades e as operações de fiscalização têm conseguido resultados. No dia 30 de outubro de 2022, a Unidade de Controlo Costeiro de Matosinhos apreendeu 3.357 quilos de amejua branca por ceder os limites diários de captura. Nessa operação em concreto foram empenhados meios de restos de vigilância e meios marítimos a esta embarcação que nos encontramos hoje. Os militares fiscalizaram cinco embarcações que cediam o limite diário de captura de amejua branca de 900 quilos. No decorrer da operação, foram identificados cinco homens com idades compreendidas entre os 29 e 52 anos e elaborados cinco autos de contraordenação por excesso de captura, sendo essas infrações puníveis com coima máxima de 37.500 euros. Nesse contexto e nessa operação em específico, as infrações que detectámos foi essencialmente o excesso de captura, não respeitando os limites diários impostos por lei. O tráfico destes bivalves é um assunto tabu. Ninguém se quer expor com medo de represálias, mas todos sabem como funciona a captura e a venda ilegal. Existem várias formas de fazer chegar a amejo branca ao mercado negro. Muitas vezes coloca-se a amejo em sacos com boias no mar. Depois, mais tarde, outra embarcação acaba por recolher as boias e faz as descargas nos portos de Matosinhos e Pobre do Varzim. Muito do tráfico faz-se também em alto mar, com várias embarcações a chegar a partir do douro. Também é comum prender sacos com amejo por cordas ou guias de pesca à volta da embarcação, para não dar nas vistas. Nesta apreensão, os sacos, as arcas e os bidons com água no mar estavam carregados e prontos para serem colocados em cadinhas, veículos que depois distribuem os bivalves para os compradores em terra. O Investigação CM sabe que existem vários armazéns ilegais que mantêm, à amejo viva, autênticos locais de tráfico, onde não se faz a depuração adequada do produto. Fizemos as contas a um negócio milenário das 11 embarcações que normalmente se fazem ao mar aos domingos à noite. Por semana, as frotas com ganchorra podem descarregar a mejo branca até ao máximo de 900 kg por dia, mantendo-se o limite de 1.800 kg semanais. Os bivalves são vendidos a uma média de 3,5 euros o quilo em lota. Cada uma das 11 embarcações fatura em lota 6.300 euros por semana, um valor que aumenta para os 327.600 euros, se considerarmos as 52 semanas que compõem cada ano. Valores que aumentam nos períodos compreendidos entre 15 de junho e 15 de setembro e 15 de dezembro e 15 de janeiro. A quantidade permitida sobe para 2.100 kg sem prejuízo de se apanharem 1.050 por dia. O Investigação CL falou com o Carlos Cruz, o presidente da Apropesca, que tem mantido contato direto com o IPMA e a DGRM. O dirigente não tem dúvidas quanto à recuperação e à abundância da mejo branca. Das várias reuniões que nós temos tido, até tive aqui o professor Miguel Miranda, que é o presidente do IPMA, tive aqui nas nossas instalações o ano passado, em que ele comprometeu-se que pela parte dele que ele ia fazer todos os explosivos, ia fazer mais os estudos e supostamente ele reconhece que está bem recuperado, recurso e stock está bem recuperado e que poderia haver uma abertura para a entrada de novas embarcações. A revolta dos pescadores que continuam privados da licença para capturar a mejoa aumenta quando tomam conhecimento de que os barcos provenientes de outras regiões acabam por pescar na zona ocidental norte. Fala Artur, fala Artur. Houve embarcações, houve embarcações, e a DGRM sabe, o IPMA sabe, que houve embarcações do centro que vieram pescar para Nazaré. E Nazaré, eles têm vários descargos em Nazaré, mas não é por esses da zona norte, é pela zona centro que vieram para Nazaré a pescar, e que têm vindo ao L4, que é ali para Pedro Alguenta Figueira, e Pedro Alguenta apanhar, e entretanto fazem a descarga em Nazaré. Aos 60 anos, Joaquim Maio perdeu quase tudo na vida. O pescador está em protesto ao enfrentar a Assembleia da República desde o dia 7 de setembro de 2021. Longe da mulher e dos filhos, vive como um sem-abrigo. Diz-se esquecido pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que acusa de não cumprir com as promessas feitas há 27 anos. Eu fui enganado toda a vida pela Direção-Geral das Pescas. Eu não tenho medo de morrer. Se eu tivesse medo de morrer, eu morri a mocar todos os dias. E como não tenho medo, só vou morrer uma vez. Mas eu ver o meu barco, o fruto do trabalho de uma vida inteira, ela ia apodrecer. É isso que mais me dói. Joaquim Maio tem 60 anos, mas foi aos 14 que começou a aventurar-se no mar com o pai. As memórias de um passado difícil, marcado por muitas privações, moldaram-lhe o caráter. A morte não o assusta, mas a luta desigual que trava há mais de duas décadas, levou-lhe quase tudo. O meu barco está parado há 11 anos. E a única coisa que pode salvar o meu barco é a Direção-Geral das Pescas entregar-me as minhas licenças, que eu comprei com o meu barco, que está no registro de propriedade, e a licença da ameja que me foi prometida durante 25 anos e que tenho um comprometido, passado pelo Secretário das Pescas Apolinárias, é que autorizava a minha embarcação a exercer a pesca da ameja. Só isso. Joaquim Maio faz parte da lista dos 90 homens que dependem do mar para sobreviver, a quem a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos prometeu um dia devolver a licença para capturar a meijua branca na zona ocidental norte. Em 1995, apoiando-se num estudo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos suspendeu a apanha destes bivalves devido ao alegado esforço de pesca que diminuiu de forma significativa a quantidade de ameja. Até 2011, Joaquim Maio conseguiu sobreviver dedicando-se a outras artes da pesca, mas, entretanto, os custos da atividade obrigaram-no a parar a embarcação. O barco Sorrisos da Vida está a apodrecer nos estaleiros navais da Azurara, em Vila do Cone. O Investigação CM testemunhou a impotência e a angústia de Joaquim Maio por não conseguir voltar ao mar. Eu não tenho medo de morrer. Se eu estivesse medo de morrer, eu morri a um bocado todos os dias. E como não tenho medo, só vou morrer uma vez. Mas eu ver o meu barco, fruto do trabalho de uma vida inteira, ali a apodrecer e os outros a passarem de Mercedes enfrentam-me em cheias de vaidade, que não sabem uma letra do tamanho de um autocarro. É isso que mais me dói. É como ver, pronto... E olha, eu sofro mais ver os outros a morrer do que eu próprio a morrer. É o caso do meu barco. É uma vida inteira de trabalho para chegar no fundo e ver que não valeu de nada todo o meu sacrifício e não sei como é que isto vai terminar. O desespero e a falta de respostas da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos ao longo dos últimos 26 anos para conseguir voltar a pescar levaram-no a iniciar um protesto em frente à Assembleia da República que começou no dia 7 de setembro de 2020. Longe da mulher e dos filhos, Joaquim Maio vive como um sem-abrigo. A indiferença dos portugueses é o mais difícil de digerir. Já passei dias assim a pescar. A forma que os portugueses olham para mim olham para mim com desprezo como se eu estivesse a cometer algum crime. E eu apenas estou a lutar pelos meus direitos que me assistem. Eu estou a pagar um barco, uma vida inteira a pagar um barco. Os dias são passados ao relento. Numa caravela improvisada feita de pedaços de material reciclável. Ali, a escassos metros do Parlamento, já todos o conhecem. Mas o protesto inflamado por vários cartazes e mensagens de indignação nunca mereceu a atenção dos deputados ou até mesmo do Presidente da República. Para mim, para mim, eu considero-me um guerreiro porque eu adapto-me a qualquer situação. E eu era capaz de viver em cima de uma árvore, se fosse preciso. Aqui na cidade torna-se muito mais fácil porque há ajudas para o sem-abrigo e eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ajudar as pessoas e as pessoas reconhecem quando eu ajudo e procuram também me dar uma ajuda e faz com que eu tenha algum dinheirinho para eu comprar alguma coisa que mais necessite. Com a embarcação Sorriso da Vida totalmente parada há 11 anos, a vida de Joaquim Maio está nas mãos da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Voltar à arte da ganchorra para capturar a mesma branca é a única salvação para uma ligação que diz ser umbilical. O meu barco é como se tivesse uma personalidade, como ele me protegesse em mim e eu a ele. É uma simbiose que eu não tenho grande explicação. Não consigo explicar em palavras. Longe da mulher e dos filhos que estão em Matosinhos, Joaquim Maio garanta a uma investigação CM que não vai parar de lutar. Na internet tem uma petição com o objetivo de um dia conseguir levar o seu caso à discussão pelo poder político. Voltar ao mar é um sonho que alimenta com as promessas que até hoje, 26 anos depois, nunca foram esquecidas. O pescador Joaquim Maio é o rosto da revolta dos pescadores que perderam as licenças para a captura da mesma branca em 1996 e nunca mais as conseguiram recuperar. O barco, que ainda está a apagar, apodrece nos estaleiros de Azurara. Há uma investigação CM, Joaquim denuncia um monopólio que controla o negócio destes bivalves e garante que existe um mercado negro sem precedentes na zona ocidental-norte. E a todos os anos pedi a minha licença da Améjoa e a direção-geral das pescas sempre disse quando os estoques recuperarem, quando os preços forem rentáveis, eu tenho provas disso tudo em minha casa, cartas que mandei durante anos. As denúncias de Joaquim Maio sobre as promessas que nunca foram cumpridas pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos arrastam-se há praticamente 27 anos. Esta é a linha do tempo que mede o sofrimento de quem, inclusive, chegou a receber um parecer favorável por parte de José Apolinário, o homem que foi Secretário de Estado das Pescas entre os anos 2015 e 2019. Na missiva, a qual o Investigação CM conseguiu ter acesso com a data de 14 de julho de 2017 dirigida à DGRM e às Organizações de Pescadores a Para, a Propesca e Viena Pesca, o antigo Secretário das Pescas confirma ter conhecimento das caixas de pescadores Joaquim Maio. Mas o ex-governante acaba por sugerir o licenciamento para poder voltar a dedicar-se à apanha da Améjoa e reforça a urgência de o assunto ser resolvido com um ofício assinado pelo também ex-Secretário-Geral das Pescas, Dr. Eurico Monteiro, com o compromisso de um futuro licenciamento. O conteúdo desta carta acabou por não ter efeitos práticos na vida de Joaquim Maio, o homem que se diz traído pela DGRM e também pelos donos das 11 embarcações que desde 1996 se dedicam exclusivo à apanha destes bivalves. Um abaixo assinado dirigido à Secretaria de Estado das Pescas acabou por deitar tudo a perder. O Dr. José Apolinário deu um parecer da parte dele que aceitava que a minha embarcação fosse para a pesca da Améjoa e os meus colegas de trabalho fizeram uma petição com mentiras, com falsidades e a partir daí nunca mais eu fui recebido na Direção-Geral das Pescas. Nunca mais quiseram saber do meu caso a tal altura que cheguei agora. Joaquim Maio, mais conhecido como o Quim do Sorriso, é o rosto do desespero e da angústia de uma comunidade de pescadores que depende do mar para sobreviver. No início do verão de 2022 foi convocado pelo governo para uma reunião onde se emocionou e da qual recebeu promessas que nunca se cumpriram, até hoje. Nessa reunião, Joaquim garante que lhe ofereceram dinheiro pelo abate do seu barco, mas pouco tempo depois, quando se apresentou para formalizar a situação, foi-lhe pedido um atestado médico. Mais uma desilusão. As memórias desse dia não se apagam, sobretudo o que denunciou à Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, ao Diretor-Geral da DGRM, José Carlos Simão, e a vários membros do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E eu também falei das fugas à lota, das fugas à lota, que toda a gente sabe que os barcos praticam e que agora fizeram uma lei que os barcos forem apanhados a fazer fugas à lota, ficam um mês sem trabalhar. Mas se eles fizerem fugas à lota durante três ou quatro meses, eles podem ficar dois ou três meses parados, porque o dinheiro que eles fogem à lota é o suficiente. O Investigação CM questionou a DGRM sobre os critérios que sustentam a atividade de apenas 11 barcos sem regime de rotatividade a apanhar a Meijua Branca desde 1996. O elevado esforço de pesca exercido até 1994 levou ao colapso da pescaria na Zona Ocidental Norte e à completa imobilização da Frota de Ganchorra em 1995. O facto de o recurso ter demorado muito tempo a recuperar aconselha a maior precaução na alteração do atual regime de pesca. Por seu lado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera garante que a última monitorização realizada em 2021 confirba a recuperação dos bancos de a Meijua Branca na Zona Ocidental Norte, Ocidental Sul e Sul. Mas a fraca ocorrência de juvenis aconselha ao não aumento do esforço de pesca nem à alteração das medidas de gestão que regulamentam a pescaria. A TVR, a luta e os protestos de jogo em maio vão manter-se em frente à Assembleia da República. A esperança de um dia poder voltar a fazer o que mais ama não esmurece. O caminho faz-se caminhando e eu sei, se eu fizer o caminho que eu tenho para percorrer eu ao final desse caminho provavelmente vou conseguir alguma coisa que eu tenho fé em dia hoje e acredito que os milagres aconteçam. Tal como os pescadores os armadores de pesca confirmam a existência de um monopólio e de tráfico de a Meijua Branca e também apontou o dedo à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos por não cumprir com as promessas e com o protocolo que foi assinado em 1996. O barco nasceu e este barco nasceu para trabalhar para a ganchorra para trabalhar para o Meiju e praticamente não trabalhou. Há interesses aqui instalados há um monopólio e junto com a DGRM a DGRM é culpada número um de toda esta situação e não quer saber com não se incomoda não se importa com aquilo que as famílias estão a passar em casa. A revolta sobre a certeza de que existe um monopólio que controla o negócio da Meijua Branca faz parte do dia-a-dia dos armadores e pescadores que continuam privados de soltar a uma atividade que lhes poderia resolver os problemas. Os culpados para a situação que se vive desde 1996 são identificados sem reservas por quem depende do mar para sobreviver. Eu já falei na DGRM à Doutora Tereza Coelho e não só à Doutora Isabel Ventura ao Doutor João Reis e aos que lá estavam e ao IPMA que nós estamos com sérias dificuldades em conseguir aguentar a empresa. É difícil por causa da mão de obra portuguesa que nós não temos. O marido de Margarida Casal é armador e até meados da década de 90 sempre investiu na apanha da Meijua. 27 anos depois o Aquimaia não tem dúvidas do que se passa. Há interesses instalados dos que andam na Meijua e há interesses dos que não andam a Meijua e querem ir. Só que eu não estou a pedir nada a ninguém. Eu estou a pedir aquilo que é meu. Joaquim Maia foi um dos 90 armadores que foi obrigado a parar de trabalhar na captura da Meijua por imposição da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos depois de ser apresentado um estudo do IPMA que atestou sobre a escassez da Meijua Branca. Até hoje arrestando-lhe a pesca artesanal suportam um encargo superior a 6 mil euros com homens que emprega. É um valor cada vez mais pesado e insuportável. No norte do país implora-se pelo fim de um jogo de interesses das mentiras que asseguram favorecer uma minoria em prejuízo de centenas de famílias. Não há interesse para nos libertar. Nós precisamos que nos libertem porque mentiram-nos e acaba chega de mentira. Chega de mentira porque nas nossas famílias comem todos os dias, têm as suas responsabilidades, pagam os alugueres, pagam água, pagam luz, têm os filhos para sustentar, precisam de comida na mesa. Há sérias dificuldades. É preciso recuar na linha do tempo para perceber de que forma começou o pesadelo para estas famílias. Em 1996, tendo em conta a degradação comprovada dos bancos de Mejoa Branca na Zona Norte, foi assinado um protocolo entre a DGRM, o IPMA e as duas entidades que representam todos aqueles que sempre se dedicaram à apanha deste tipo de bivalvas. Depois de revogado esse mesmo protocolo, foi criada uma portaria que estabeleceu dois princípios que em 27 anos nunca foram cumpridos. A garantia de que as licenças para a ganchorra podiam vir a ser solicitadas no futuro e também a rotatividade num universo de 68 embarcações. Aliás, foi exatamente aí que eu acho que a administração sempre falhou porque as embarcações que estavam licenciadas provisoriamente viraram a definitivo sem nenhuma justificação e ficaram para a eternidade ou pelo menos até agora ficaram sempre no ativo nunca dando espaço às outras embarcações que estavam também à espera de regressarem à atividade um dia ou por rotatividade ou porque o stock melhorava e haveria razão de ser para essa recuperação. A portaria número 629 barra 2009 de 8 de junho fixou em 11 o número máximo de licenças a conceder para o exercício de pesca com arte de ganchorra na zona ocidental norte. Sem nenhuma justificação desde 1996 são 11 as embarcações que a investigação CM conseguiu identificar que trabalham de forma exclusiva na apanha da Amêjoa Branca no litoral norte. Bernardo Almeida tem o barco parado desde 2016 a acumular prejuízos que se fixam entre 160 e 180 mil euros por ano. A embarcação criada para trabalhar na apanha da Amêjoa nunca saiu do cais para a captura desses bivalves farto de promessas que sente-se revoltado e enganado. Sim, eu sinto-me mais que enganado aliás foi-me prometido na altura que logo que houvesse algum conhecimento do estado do estoque se faria um estudo de como reativar a atividade e contava e sempre contei de que se não fosse possível entrar de uma primeira vez iria entrar em um esquema de outra atividade e portanto saberia planear a minha vida ao longo dos anos. Nada disso aconteceu e nunca me disseram que eu não posso rezar a atividade nunca. Dizer-me aliás que um dia eu posso rezar quando o estoque melhorar. E vão-me dizendo isto ao longo destes 20 e muitos anos. A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e o IPMA garantem ao investigação CM que o estoque da Meijua Branca ainda não recuperou e que esse é o motivo pelo qual não existem mais embarcações a trabalhar. Justificações que não condizem com a avaliação de quem conhece bem o mar do litoral. Para os pescadores de Matozinhos, da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde existe um monopólio neste negócio. Tudo indica que há alguma coisa há aqui que a razão se conhece. Porque quem licencia as mesmas embarcações permanentemente não trata da repetitividade que era o que devia fazer. Há alguma coisa que não é explicável tanto pelo menos não é plausível. Assim como hoje verifica-se que há embarcações que estão a ser que foram compradas por um comerciante de mercadoria que aliás praticamente tem o monopólio dessa mercadoria e que se limita a depurar e a vender. Bernardo Almeida refere-se a Zacarias Maio Pereira o dono da maior depuradora no norte do país também conhecido como o Sr. Milhões que chegou a aceitar o convite para ser entrevistado pela investigação CM mas que acabou por recuar quando se percebeu que um dos temas da entrevista era precisamente os relatos cada vez mais fortes sobre a existência de um monopólio relacionado com a Améjo Branca no litoral norte.